Até porque o tempo é curto e nós tínhamos que optar, ou apresentar o projeto ou fazer a denúncia. Então nós optamos por fazer a denúncia porque achamos que ela é mais importante para esse espaço aqui que a gente, o processo de apresentar o projeto, fazer a prestação de contas, nós vamos fazer depois. Então queremos falar, exatamente, mas nós do coletivo lá achamos que era mais importante porque o nosso projeto tem dois viés, de reeducação para a questão da reciclagem, da economia doméstica e também para o processo de consciência. Então, na questão do Rio Uruguai, falar um pouquinho sobre o Rio Uruguai porque talvez o pessoal não conheça que é um rio que tem 1770 quilômetros, pertence à bacia do Rio da Prata e é formado pela junção dos rios Pelotas e Canoa. Ele inicia lá em Santa Catarina e ele faz fronteira com o Brasil, a Argentina e o Uruguai. E já tem quatro represas. Tem a represa de Itá, de Machadinho e a Foz do Chapecó no Brasil. E daí tem o abinacional que se chama Salto Grande, que é do Argentina e do Uruguai. Então, eu trouxe o material aí, mas depois o caso passa, vou falar por aqui. Então, as represas de Garabi e Parambi, elas vão inundar 96 mil hectares de terra. Não é sendo... Não é sendo...